Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Pessoal, não resisti, tive que trazer, tive que comprar direto lá da China, esse lançamento que todos vocês me pedem todos os dias, só se fala nisso, todo mundo quer ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Então tá aqui pra vocês, Xiaomi Redmi K20 Pro. E como eu não sei brincar, peguei logo a versão mais top, 8GB RAM com 256, aquela cor vermelha que tá linda também. O que tiver de link pra você comprar esse smartphone eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o site Gear Vita, tá com o cupomzinho bom, preço bacana, tá mandando pro Brasil de boa, declarando valor baixinho, muita gente recebendo sem ser tributado, tá? E lógico, vou deixar também o link e as instruções pra você participar da rifa desse smartphone aqui embaixo na descrição do vídeo. Me sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons e promoções no WhatsApp, tudo vai estar aqui embaixo também. Aqui a caixinha do aparelho, né? Redmi K20 Pro, aqui também. Aqui atrás tem o dragãozinho K20 Pro, que seria, segundo a Redmi, é o OnePlus 7 Pro Killer, vamos ver se é isso mesmo, né? Uma caixinha diferente, né? O mesmo padrão de tamanho, mas umas cores diferentes, ficou bem bonito. E aqui oito de RAM com 256, Redmi K20 Pro. Eu vou tentar explicar pra vocês, gente, rapidamente aqui, a Xiaomi abriu recentemente três linhas diferentes pro mesmo aparelho. Nós temos aqui o Redmi K20, nós temos o Xiaomi Mi 9T e temos o Xiaomi Pocophone F2. Essas três linhas são do mesmo smartphone, porém pra regiões diferentes. O Redmi K20 e o Redmi K20 Pro são as versões chinesas, com idioma apenas inglês e chinês. Temos o Mi 9T e o Mi 9T Pro, que é a versão global, multi-idiomas, português, Brasil, aquela coisa toda. E temos o Pocophone F2 e o Pocophone F2 Pro, que é exclusivo pra Índia. Então a Xiaomi abriu essas três linhas, ok? Você pegar o Mi 9T é o Redmi K20, exatamente igual, assim como o Pocophone F2. O Redmi K20 Pro é exatamente igual ao Mi 9T Pro e ao Pocophone F2 Pro, ok? Então, pra vocês entenderem bem essa mistura, essa confusão toda que a Xiaomi faz, poderiam fazer um aparelho único, né? Eu não sei, mas não tô aqui pra julgar a decisão de marketing, de expansão da empresa. Mas é assim que tá funcionando agora. Tomara que eles mantenham, pelo menos a gente já sabe que vai ter um padrão pros próximos lançamentos, pros próximos aparelhos. Pra que a gente já conheça e saiba qual é o ideal pra gente comprar, pra rodar e funcionar com o nosso idioma na nossa região, o nosso 4G, o 4G Plus, o 5G, na nosso país, né? Isso é importante também. A caixinha já tá sem o lacre, né? Ela veio no plástico, lacradinha pra mim. Eu já abri, eu fiz um vídeo ontem, esse vídeo era pra ter saído ontem pra vocês. Porém, eu botei o tripé numa posição diferente, ficou fora do meu alcance aqui. Ficou horrível o vídeo, vários pontos onde eu falava assim, ó. Com o smartphone assim, ou assim. Enfim, ficou horrível. Então, eu parei tudo, falei amanhã eu vou fazer de novo com calma. E tá aqui então. O bom é que o aparelho já vai tá configurado, já vai tá pronto aqui. É só ligar ele. Já fiz até alguns testes, já tem Antutu instalado nele. Tá tudo funcionando já, tá? Play Store também já instalei, tá tudo direitinho aqui. Vamos tirar ele da caixinha e vamos verificar o que vem aqui dentro. Aqui pra começar, essa caixa Redmi Design by Xiaomi. Aqui nós temos a chavinha. Lembrando que ele não tem expansão de memória, tá gente? Ele tem 256GB de armazenamento e só. Ele não expande. Ele é Dual Nano SIM. Você pode colocar dois SIM cards nele pra rodarem simultaneamente. Mas ele não tem expansão de memória, tá? Tanto ele, quanto o Mi 9T, quanto o Pocophone F2, todos são iguais. Não tem expansão de memória. Aqui dentro a gente tem o manual, certificado de garantia. E aqui a case. Achei bacana essa case. Que é uma case muito parecida com a case que vem normalmente com a linha do Xiaomi Mi Mix. Vem essa case rígida. Parabéns pra Xiaomi. Até que enfim, uma case digna, né? De um smartphone, como seria a proposta dele. Um smartphone top. Aqui atrás, ó. A logo da Redmi. Design by Xiaomi. Bacana. Esse material aqui é bom. Ele protege bem e dá um design diferenciado também pro aparelho, né? Aqui temos o smartphone, vou colocar ele de lado. Aqui o carregador, que é um fast charger, com potência de 27 watts, tá? Isso aqui é um monstro no carregamento. Um monstro. Aqui o cabinho USB tipo C, padrão. Ele não vem com nenhum tipo de adaptador, mais nada. Essa versão chinesa aqui, gente, do Redmi K20 Pro. Deixa eu ligar aqui o aparelho. Ele vai rodar tranquilamente no 4G do Brasil todo, tá? Ele tem banda 3, banda 7. Ele só não tem a banda 28, que é a do 4.5G. Pronto. Temos aqui agora o aparelho já ligado, iniciado. Ele é um aparelho lindo. Ele tem uma pegada muito boa. Bateria de 4.000 mAh. Tem aquela construção 2.5D, que é aquelas bordas arredondadas, né? Bordas curvas. Deixa eu melhorar aqui, aumentar o brilho. Aí, brilho máximo. Tá vendo? Brilho forte. É uma tela AMOLED, tá? De 6.39 polegadas Full HD Plus, com resolução de 403 ppi. Então, ele tem uma resolução muito boa, um brilho muito bom. E a MIUI, pra variar, né? Eu já mexi ontem em tudo aqui. Vocês podem ver, ó. Já temos duas notificações aqui. E mesmo sem note nenhum, ele não aparece nada. Xiaomi, por favor, Xiaomi. Pelo amor de Deus. Vamos ajeitar isso logo aí. E vamos dar uma olhada nessa traseira, que vocês devem estar ansiosos, né? Vamos lá. Eu vou devagar aqui, pra vocês não caírem da cadeira aí, tá? Aí o monstro. Aí o monstro. Cara, esse vermelho tá muito lindo. Muito lindo. Esse degradê pro preto. Aqui são as três câmeras traseiras, ó. Sensor Sony, 48 megapixels e MX586. É a câmera que todos os tops de linha estão usando agora, né? Tem um sensor de 8 megapixels telephoto e outro de 13 megapixels, que é pra fazer o wide angle. A foto com abertura maior. Um flash dual tone. Aqui embaixo é o logo da Redmi, design by Xiaomi. A traseira dele realmente é de vidro, tá? As laterais são de metal, né? Aquele metal brilhoso. Ele é bem bonito, o design dele. Aqui em cima a gente tem a entrada P2, pra fone de ouvido, microfone e redutor de ruídos e a câmera pop-up. Já vou mostrar pra vocês. Aqui volume mais e menos, botão power. Aqui embaixo saída de som, microfone, carregamento e transferência de dados USB tipo C. E aqui a gavetinha pra dual nano sim. Não tem expansão de memória. E desse outro lado aqui, nada, tá? Liso, liso, liso. Aqui vamos iniciar ele, tá vendo? Já tem a digital configurada, cadastrada. É rápida, tá? É rápida. Mas sinto informar aos mil fãs que tá longe de ser um OnePlus 7 Pro killer. Eu vou pegar ele aqui até pra poder mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou fazer um teste comparativo agora de velocidade de desbloqueio de tela nos dois aqui, tá? Pessoal, não é pra se matar, se enforcar não, ok? Aqui o OnePlus 7 Pro. Vamos lá. Vou bloquear os dois aqui. Acender a tela. Foi rápido, né? Mas o 7 Pro, ele é bem mais rápido e você é só esbarrar, ele já desbloqueia. Você não precisa apertar, pressionar, nada. Você só esbarra e ele já abre a tela aqui. Vou fazer agora aqui o desbloqueio facial. Vamos lá. Clicou aqui. Barulhinho, musiquinha, luzinha e desbloqueia. De novo. Reconheceu. Demorou um pouquinho, mas foi por causa do sorriso aqui. De novo. Pronto. Desbloqueia, mas não é tão rápido, né? Aquela coisa instantânea como quando você tem. Ele tem que abrir, levantar a câmera, depois baixar. Sei lá, com a câmera, quando é a câmera já direto aqui, no estilo gota, com notch, aquela coisa. Já é bem mais rápido, já é instantâneo, né? Dá um charmezinho em levantar a câmera, mas acaba que perde um pouco a velocidade. Smartphone top, com uma pegada muito boa, tá? As bordas dele são bem finas, bem finas mesmo. Isso ficou legal. Aqui já tá rodando a MIUI 10.3.8, a última versão, ok? 8GB RAM. 4.000 de bateria. Total disponível de 240GB, né? Então, é bastante coisa aí. Você não vai ter problemas com isso, não. Vou mostrar pra vocês o AnTuTu que eu fiz ontem aqui nele também. Não tem nada daqueles 480, 400 e não sei quanto. Tá aí, 372. Se eu não me engano, é a mesma pontuação do OnePlus 7 Pro. Vamos abrir ele aqui. Aí, ó. Mesma pontuação. Na verdade, ganhou aqui por 400 pontos. Isso é perfumaria total, tá, gente? Você não percebe essa diferença de um pro outro, não. Ele tem a configuração mais top dos smartphones hoje, que é o Snapdragon 855, uma GPU da Adreno 640, Octa-Core, roda com o clock máximo de 2.84 GHz. Então, vai rodar tudo o que você precisar, tudo o que você imaginar, tudo o que você quiser na Play Store, tá? Vou botar aqui um somzinho agora, pra vocês poderem ouvir junto comigo aqui. Tela cheia, tá? Esse zoom da tela é muito bom. Ó, o som só sai aqui por baixo, tá? Ele não tem som estéreo, ok? Aqui em cima, ele tem o auto-ponetezinho pra chamadas, mas é só pra chamadas. Mas o som é bom, o som é alto, o som é potente. Ele não tem película também na tela aplicada, tá? Ele não tem nenhuma película também. Ele só vem realmente com a case. Deixa eu até colocar a case aqui pra vocês poderem ver. Aqui ó, ele fica bem discreto, ele protege a câmera. Aqui ó, ele não arranha a lente da câmera embaixo, não dá contato. E aqui em cima também, ele não arranha a tela, tá? Aqui ó, ele tá pegando só na case, não pega a tela. Então, é uma capa bem discreta e bem bonita, né? Vamos lá que eu vou abrir pra vocês aqui agora a câmera pra vocês poderem ver essa saída da câmera pop-up aqui, da câmera frontal. Vamos lá, vou colocar bem perto aqui pra vocês poderem ver junto comigo. Vamos lá, vai acender a luzinha, fazer som. Ó. Tá vendo? Ele acende o ledzinho vermelho e dá o somzinho. De novo. Olha lá, recolhe, ele faz o mesmo barulho e a mesma luz. De novo. É bonito, é bonito, mas... Pra ser sincero pra vocês, é uma coisa que com o tempo você consegue até configurar, tá? Mas isso aqui enjoa, essa luzinha, esse barulhinho. Isso aqui enjoa. Olha lá. Tá? Ficou legal, né? Mas com o tempo isso aqui vai ficar meio chatinho. Mesmo o software de câmera, tá? Da Xiaomi, que ela utiliza pra todos os aparelhos, aqui só me dá zoom de até 2x, mesmo abrindo aqui, ó. Ele só vai até 10x, tá? Então você tem o 0.6, que é a abertura wide angle, vou mostrar pra vocês aqui. 1x, 2x, que é o zoom ótico, tá? E aí, quando você abre, é o zoom digital até 10x. Configurações, todas aqui, slow motion, vídeo curto, vídeo normal, aqui 48 megapixels, tá? Foto retrato, modo noite, panorama e o Pro que você ajusta. É a mesma coisa que você tem nos outros Xiaomi aí também. É tudo igual aqui, tá certo? Vamos voltar aqui então. E vou mostrar pra vocês as fotos que eu já realizei aqui. Vamos lá. Essa foto aqui já foi no wide angle, tá? Com abertura maior. Aqui ele dá a marca d'água aqui embaixo, ó. E vamos chamar no zoom aqui pra gente ver a qualidade. Tá vendo? Ele não abre muito o zoom, mas não perde qualidade. E o aproveitamento de tela é muito bom também. Ali, é. Aqui foi wide, aqui é com zoom de 2x e aqui é o normal, tá? Foto normal, ok? Tá vendo? A qualidade é boa, não perde qualidade. E aqui com zoom de 2x aplicado também, ó. Zoom ótico de 2x, qualidade muito boa, né? Bem bacana. E aqui agora, vamos lá, as duas fotos da câmera selfie. Aqui é foto normal, tá? Sem desfocar fundo, com embelezamento desligado também. É uma câmera de 20 megapixels, tá? Não tinha falado dela. 20 megapixels, uma câmera muito boa, inclusive. Tá vendo a foto bacana? Pega bastante detalhes, ó. Não distorce, não granula. E aqui é a foto com fundo desfocado. Isso aqui é um efeito artificial, tá, gente? Só tem uma câmera, ele não vai ter uma câmera exclusiva pra desfoque na frontal. Mas o recorte ficou perfeito, tá? Sem problemas, aqui ele não misturou. Ele deu uma perdidinha aqui em cima, por conta da borda dos quadros, tá vendo? Ele deu uma misturada aqui. Tá vendo? Mas é uma excelente foto, né, cara? Ficou muito boa a foto. O recorte aqui do branco, ele fez bem. Não misturou com a parede. Tá vendo? Recortou bem, identificou bem. Ficou legal esse efeito de fundo desfocado na câmera frontal. Eu achei muito bom o resultado. Mas o aparelho é lindo, cara. O aparelho é lindo. Chama bastante atenção esse vermelhão aqui. Com esse degradê preto no meio. Tem a opção dele azul. Tem a opção dele toda preta, que é tipo aquele... Fibra de carbono, né, aqui no fundo. Fica bonito também. Inclusive, na segunda-feira eu vou estar apresentando aqui o Mi 9T. Nessa versão preta com design de fibra de carbono aqui. Vamos aguardar que na segunda-feira vai ter um vídeo novo aí no canal, tá? Mas, pessoal, foi isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí pra vocês. Xiaomi Redmi K20 Pro. Smartphone é top, mas pra dizer que ele é um OnePlus 7 Pro killer, acho que falta um pouco, né? A tela do 7 Pro é uma tela melhor, é uma tela com uma resolução melhor, com uma resposta melhor, mais rápida, né? E não só pelo próprio aparelho, mas pelo sistema. A MIUI tem que andar anos luz ainda pra chegar aos pés da Oxygen e arrumando haters em 3, 2, 1... E foi. Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.